A segurança pública está na ordem do dia e nas manchetes da imprensa. Depois de décadas de ditadura, em plena democracia, o país questiona a polícia e as instituições responsáveis pela integridade dos cidadãos e suas propriedades. Conosco aqui no Cidadania, o cientista Antônio Flávio Testa vai falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. De uma maneira geral, nós podemos dizer que saímos de um período de 21 anos de ditadura, onde havia repressão de todas as formas, os direitos do cidadão foram muito restringidos durante esse tempo todo, as liberdades individuais e coletivas também eram muito limitadas, se chegou-se à Constituição de 1988, que praticamente coroou o período da redemocratização. Mas parece que dentro do aparelho de Estado ainda ficou um certo ranço da ditadura. Até que ponto isso nos contamina hoje, quando nós nos queixamos também da violência policial? É muito grande essa percepção da sociedade de que há um abandono dos seus direitos, da garantia, de preservação da paz, da sua segurança. E se nós fizermos uma leitura histórica, você vai ver que, mesmo com a transição para a democracia, alguma coisa ficou pendente. Houve, no primeiro momento, a mistura de presos políticos com criminosos comuns nos presídios. Ali houve um intercâmbio de tecnologia que hoje a gente vê o crescimento do crime organizado e nunca se priorizou, de fato, a segurança pública, começando com a repressão, com uma repressão dos presídios que pudesse promover a ressocialização daqueles que estariam condenados e que um dia voltaria ao convívio com a sociedade. Isso não acontece no Brasil. E você tem ainda hoje uma polícia que é treinada para o confronto, para a guerra. A polícia militar, a gente viu os movimentos de julho, como a repressão foi violenta. Lembrou muito aquele tempo de 1968, 1970, quando a PM ia às ruas e detonava com o movimento social. Por outro lado, os black blocs e alguns grupos mais extremistas, vamos dizer assim, fizeram quebra-quebra, incendiaram automóveis até mesmo de particulares, incendiaram carros, dos veículos, dos órgãos de imprensa e logo depois havia até grupos de advogados da OAB para soltar. Para defendê-los. É verdade. Então, parece que há uma coisa articulada entre vários segmentos, desde gente vinculada a instituições parapartidais ou mesmo apartidos, grupos de vândalos profissionais, gente do crime organizado e aqueles que saem aleatoriamente para fazer essas bagunças que a gente está colocando aí. E tem aqueles que vêm para defendê-los. Aqui no Brasil, uma coisa interessante, se defendem sempre os criminosos, as instituições, nunca as vítimas. Você pode reparar que assim que acontece um crime bárbaro, vem sempre alguma autoridade, uma ONG, alguns setores para dizer que tem que ser preservado aquele direito, mas jamais se fala das barbaridades que se comete contra a população, principalmente com crimes juvenis. Agora, esse argumento que o senhor acaba de citar é muitas vezes taxado como sendo discurso da direita. Agora, a quem interessa taxar como discurso da direita e a quem interessa também esse argumento? Veja, na minha avaliação é completamente obsoleto essa discussão de direita e de esquerda. Quando você pega, por exemplo, um criminoso, que diferença faz um cara que cometeu um crime até aos 17 anos, ter cometido 5 homicídios, sabendo que aos 18 anos ele terá a ficha limpa. E se ele tem 18 anos e comete um crime, ele vai ser tratado como um criminoso adulto. Mas o crime foi cometido. Como se uma diferença de meses, apenas uma data de aniversário fosse... É uma hipocrisia absurda. Então, não tem nada a ver com direito ou com esquerda. Tem a ver, sim, com a gravidade que um crime é cometido e qual é a punição que aquele criminoso merece. E o direito da vítima, que não se discute no Brasil. Agora, por outro lado, professor, é inegável que a abordagem dos negros e dos pobres por parte da polícia é muito mais violenta. Não tenho a menor dúvida. Tudo isso aí é verdadeiro. Nós não podemos deixar de considerar a nossa história. Mas também nós não podemos ficar vinculados à história. É necessário que haja condições para que a população mais carente, aqueles que sempre foram relegados, tenham condições de participar. Mas também você não pode querer proteger uma pessoa que cometeu um crime bárbaro alegando que ele tenha esse ranço histórico, que ele tenha essas discriminações, porque você tem que ver o outro lado também. Se nós vivemos numa democracia, é necessário ver os dois lados. E é necessário ter um julgamento um pouco mais parcimonioso, justo em torno disso. Em nenhum momento se coloca que não se tenha que proteger os mais fracos, os pobres. Mas veja como é que é tratado no Brasil o crime doméstico, como é que é tratado no Brasil a violência contra os idosos e contra crianças também. É uma coisa absurda. E as soluções que estão sendo apresentadas não produzem os efeitos que a sociedade gostaria que produzisse. E é por isso que há essa percepção de que a sociedade está abandonada. O sistema de segurança pública não funciona. Você pega relatórios do Ministério Público de São Paulo mostrando que o PCC comanda essa massa carcerária no Brasil, que são de 541 mil presos e mais uns 200 e tantos mil para serem condenados e não tem vaga nos presídios. Nós temos estudos técnicos mostrando... Desculpe, professor, mas por que é muito mais fácil, tem sido aparentemente mais fácil para os presidiários que estão ali, pelo menos geograficamente limitados, é muito mais fácil eles se organizarem do que a sociedade do combate ao crime? Não tenho a menor dúvida. Por quê? A relação deles com os comandantes do crime é uma relação direta. A pessoa já entra no presídio, se ele não tiver vinculação direta com uma facção, ele não sobrevive. E se ele desobedecer, querer ser independente, a sua família é penalizada. Esse é um jogo de poder. Então, você vai se lembrar que houve um concurso público para agente penitenciário que foi descoberto pela inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal, que havia uma intromissão de gente para fraudar o concurso feito pela Universidade de Brasília para fazer com que agentes penitenciários fossem concursados, mas indicados pelo PCC. O que significava isso? Já comandava o crime de dentro dos presídios. Agora, eu queria um servidor público que eles indicassem. Isso ficou muito evidenciado nas CPIs, que aconteceu aqui no Congresso, tanto na Câmara, quanto no Senado, mostrando esse outro lado da realidade. Então, a minha percepção é que o sistema de segurança pública investe muito na repressão e a repressão não resolve. Nós sabemos muito bem disso. Não há uma convergência, uma articulação das políticas sociais, principalmente políticas de infância, de juventude e de planejamento familiar, para minimizar a possibilidade da juventude ser recrutada pelo crime. E depois você vê esse abandono, os arrastões, você vê menores fazendo barbaridade e criando uma sensação de insegurança. Quando a PM vem, ela vem ou com a Operação Tartaruga ou com muita violência repressiva. E a população fica atônita. Professor, sendo o senhor um cientista político, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui no programa, porque o senhor deu opinião sobre o sentimento do público com relação à segurança ou à insegurança pública. Por isso, nós fizemos uma enquete aqui, uma breve enquete aqui nas ruas e trouxemos para que o senhor fizesse uma análise. Vamos juntos. Por favor. O que pode ser feito para melhorar a segurança pública? Ai, colocar mais policiais nas ruas, ter mais luminosidade, né? Colocar mais postes, com mais luzes funcionando, porque às vezes você passa, a rua está escura. Deveria rever as leis para que viesse tratar também da segurança, porque não adianta a polícia prender e o bandido achar um item numa situação e cessou. A população está muito segura. Isso só vai mudar quando a nossa Constituição for mudada. Quando a nossa Constituição for mudada e aplicar leis severas, os bandidos vão ter medo de ser presos. Porque o bandido vai preso, fica lá um tempinho e sai, volta pronta de novo. Professor, vimos uma diversidade de opiniões, mas todas elas clamam pela presença policial e pela efetividade das leis. E algumas até criticam a própria lei existente. Você tem razão. A população percebe muito bem essa situação, as contradições que nós temos. O primeiro depoimento que pede mais policiamento ostensivo, mais iluminação, que está ligado à desigualdade social, está ligado a esse discurso que as esquerdas colocam tanto hoje do abandono. E é verdade, porque você vê, hoje não se fala mais em favelas, hoje são comunidades. Mas as verdadeiras favelas, que a capital do Brasil tem a maior, superou Rocinha, que o sol nascente, totalmente abandonada pelo poder público. Não tem saneamento, não tem pavimentação, não tem iluminação, não tem policiamento ostensivo. E isso gera, evidentemente, uma sensação de insegurança e de abandono, nem de insegurança, e mais facilidade para o crime agir, porque a impunidade corre solta nesse momento em que o crime acontece. Os outros dois colocaram o problema da eficácia da aplicação das leis. Também estão corretamente, corretas. A gente vê no Senado dois anos de discussão para fazer uma proposta de reforma do Código Penal. Agora vai para a Câmara. Quantos anos ficará na Câmara? Depois vamos supor que a Câmara aprove. Quanto tempo o Executivo vai levar para regulamentar e começar a implementar isso aí, com o Judiciário fazendo todas as suas reformas? A Lei Maria da Penha levou 12 anos para ser discutida, até hoje não foi totalmente implementada. Então tudo isso aí leva a população a achar que o Estado não funciona. E exige também mudanças estruturais. Eu acho que é hora de se fazer uma revisão profunda do ECA. Mas há uma queixa também muito forte do primeiro cidadão que deu depoimento, que é exatamente na questão da prende e solta, ou seja, achar aquele pequeno item ali na lei e tal, uma falha processual. As leis são mal feitas. As leis são feitas para atender interesse, falando bem objetivamente. Basta você ver a discussão no parlamento, a técnica de redação, de forma que quer colocada. E a gente verifica que há muitas brechas. A gente não pode nunca esquecer que um cidadão chamado Elias Maluco, que incendiou o jornalista Tim Lopes, saiu por bom comportamento. Um sociopata totalmente irrecuperável, que hoje está num presídio de segurança máxima. Então veja, existem muitas brechas na legislação, de fato, que interessam determinado segmento da economia que vai tirar bandidos da cadeia. Aqui no Brasil você vê as pessoas sendo condenadas a 30 anos, que é o máximo, mas ele jamais ficará mais de 5 anos preso. E num local onde ele vai ser aperfeiçoado na prática criminosa compulsoriamente, porque não há nenhuma política eficaz de ressocialização. Não se aplica apenas alternativas com a devida ênfase no Brasil. Até que ponto nós podemos atribuir essas mazelas à desigualdade social? Porque parece que, mesmo com muitos avanços que temos tido nos setores sociais, nos investimentos, programas de políticas compensatórias, a questão das cotas, Bolsa Família, e programas que realmente retiraram milhões de pessoas da miséria, mas parece que a desigualdade continua de uma forma explícita. Isso tem até a ser acentuado em alguns segmentos, porque o resultado das políticas sociais foi permitir que os brasileiros que estavam apartados do consumo passassem a consumir, mas a consumir mercadorias, a consumir bens de consumo, que eram necessários, mas não têm garantido os seus direitos. Ainda você não vê uma política de urbanização completa, um atendimento adequado na área de segurança pública, da educação, do entretenimento. A gente viu isso muito recentemente com os chamados rolezinhos. Tem, por trás de tudo isso, evidentemente, uma estrutura de desigualdade muito acentuada. E ainda tem uma outra questão que começa a aparecer agora, que é, à medida que aumenta o poder aquisitivo de determinado segmento, também aumenta o consumo de drogas. A gente vê no Brasil a quantidade de brasileiros que são hoje usuários desse veneno que é o crack. E existem pesquisas feitas pela Confederação Nacional dos Municípios, inclusive, mostrando que o crack está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. É uma tragédia, é uma epidemia. Então, a desigualdade social precisa ser trabalhada no outro patamar. Perdão. A tentativa que o Uruguai está fazendo de, de uma certa forma, não legalizar, mas descriminalizar o uso da maconha e permitir sua produção e venda até pelo aparelho do Estado, das instituições do Estado, visa, pelo menos teoricamente, retirar o dinheiro, reduzir o percentual do dinheiro nas mãos dos traficantes. Dos criminosos, dos narcotráficos. Até que ponto uma iniciativa como essa daria certo no Brasil? Olha, é difícil dizer. Nos Estados Unidos também alguns Estados estão adotando essa prática. Mas nós já sabemos que no Brasil, depois de 2006 com a lei antidrogas, aumentou muito a criminalização de pequenos usuários, de pessoas que são condenadas como pequenos traficantes, que poderiam estar cumprindo penas alternativas, descongestionando esse sistema que está totalmente inviabilizado. É muito provável que o Brasil será obrigado a fazer uma reflexão sobre isso e regulamentar a distribuição, o uso da maconha, pelo menos, de uma forma mais legal. Mas não lhe parece que isso fere uma grande parcela da população, talvez até majoritária, que é contra o uso das drogas? A maioria não quer. As pesquisas dizem que a maioria da população é contra isso. Mas veja, uma decisão de Estado, ela se for colocada depois de muita discussão, evidentemente, isso aí não vai poder ser uma decisão autoritária, vai ter que ser feita uma discussão em profundidade com todo o segmento da sociedade, mostrando os benefícios e os malefícios. Isso é uma decisão gerencial. Ou então você muda radicalmente a forma de punir aqueles que são pequenos usuários, aqueles que são condenados por tráfico, porque o sistema não absorve mais. Então, chegou um momento que é uma decisão gerencial. Pessoalmente, sou desfavorável à liberação de qualquer tipo de droga, pessoalmente. Mas, como cientista político, eu tendo a analisar de que forma a sociedade vai resolver um dos maiores problemas que nós temos. E a legalização aqui incidiria, de fato, sobre um grande comércio, que é o narcotráfico. Se você legitimar isso, você teria arrecadação, você teria outra forma de distribuição e de controle. Poderia gerar mais benefício do que malefício, sabendo que a droga não vai ser excluída do convívio social. Mas é algo que precisamos discutir em profundidade e acho que isso vai chegar o momento que o Brasil terá que fazer isso. E depois, quem pode garantir que o marginal, que as instituições à margem do Estado vão produzir drogas mais atraentes ainda do que aquelas? Isso não tem a menor dúvida. Você vê a atual maconha que é produzida aí, ela é colocada em laboratórios e já está pronta em dois meses para ser distribuída com um poder muito mais de letalidade, de atingir o organismo humano. Mas, querendo ou não, você tem isso com o cigarro, você tem isso com a bebida e tem sistemas de controle. Você criou no Brasil, o brasileiro consome muito álcool, tem a lei seca hoje. Se ela funciona ou não funciona, é um problema de gestão. Aliás, tudo no Brasil é um problema hoje de gestão, de gerenciamento. Agora, é necessário que se faça uma discussão, porque da forma como o sistema está funcionando, você está criando muito mal-estar, criando muita insegurança, muita violência e colocando atrás das graves, num sistema que é irrecuperável, pessoas que poderiam estar cumprindo penas alternativas. Então, fica muito hipócrita analisar o sistema de uma forma assim genérica. Você tem que analisar cada estrutura e definir o que vai ser. O Brasil pode fazer uma opção. Olha, vamos fazer uma experiência durante uma década, criar cotas, não sei. Você pode chegar a algumas soluções paliativas para ver para onde a sociedade caminha. Tudo vai depender dessa correlação de forças sociais. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá bom. Combinado. Cidadania conversou com o cientista político Antônio Flávio Testa sobre segurança e opinião pública. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho